Quando o seu novo endereço te deixar perto do trabalho, da escola, do supermercado e até das comprinhas no shopping, uma coisa é certa, você vai ter muito mais tempo para ser feliz. E no novo lançamento MRV na Avenida Brasil, muito mais! Porque aqui no Parque Retiro da Serra, toda essa qualidade de vida ainda vai ganhar a segurança, o conforto e o lazer de clube, com as facilidades que você sempre sonhou. Mensais a partir de R$ 399,00 e ainda tem subsídio do governo. Ligue já! 4.004, 9.000. Ligue já! 5.004, 9.000.